Olá pessoal, agora aqui na sede da Copel com o nosso presidente da Copel, o Getter, a diretoria, todos os funcionários da Copel aqui no quilômetro 3 da BR-277 em Curitiba. Estamos fazendo um importante anúncio para o Paraná e para o Brasil. Nesse momento nós estamos inaugurando o primeiro eletroposto, que é este equipamento aqui para carga de veículos elétricos. Teremos hoje a inauguração em Curitiba, em Paranaguá e oito eletropostos serão inaugurados ao longo da BR-277. De Paranaguá até Foz do Iguaçu será a primeira eletrovia do Brasil, portanto é mais um exemplo que o Paraná dá ao resto do país. Nesta troca de automóveis convencionais para carros elétricos, que é a tendência mundial, o Paraná segue esta importante etapa na transformação tecnológica porque tem passado, e com mais intensidade nos próximos anos, todo o setor energético. Então parabéns aos paranaenses por mais esta grande conquista. Vamos em frente!